Fala aí pessoal, beleza? Bom dia para vocês. Hoje a missão vai ser roçar esse mato aqui para estar plantando o capim. Quando começar o tempo de chuva, a gente tem um espacinho para estar plantando o capim. Vou mostrar aqui para vocês o que a gente já roçou. Olha aí. Essa área todinha aqui a gente já vem roçando. Quando começar o período de chuva, a gente vai botar uma rocinha e já plantar o capim junto. Vou dar uma roçada aqui nessa muita jurema e catingueira aqui, para deixar livre esse juazeiro que está aqui. Que é uma sombra boa, né? Os animais quando estão comendo aqui, eles têm uma sombrinha para onde correr quando o sol esquentar mesmo. Eu vou começar a dar uma roçada por aqui. Eu vou começar a dar uma roçada aqui. Então está aqui, ó. Abriu o caminho para chegar ali no juazeiro. Muito fechado, não tinha como chegar nele. Essa é uma sombra muito boa. Boa demais a sombra dele. Agora eu vou roçando devagarzinho. O outro que eu venho, pego e vou roçando de cima para baixo. Aí vou descampando essa área aqui. É isso aí. O dia a dia aqui, o serviço no sítio não tem fim não. Todo dia tem uma coisa para fazer. Toda coisa nova, toda coisa diferente. E assim a gente vai levando. Por aqui, já troquei os carnes de lugar. Tem que estar mudando o tempo todo, tem que ir nascendo. Pouco de comida. Parei aqui um pouquinho para tomar um cafezinho. Um cafezinho bom todo. Vendo essas florzinhas aqui que ele gosta é muito. Esse bichinho é virado. Entra dentro de casa. Rouba as palmas de banana. Virado esse bichinho. Gosto mais dele. É menino, né? É menino, né? Aqui está o izolvinho da galinha. Ela saiu para comer agora. Daqui a mais ou menos uns 10 dias. A gente está vendo o resultado. Eu estou deixando ela fechadinha com isso aqui. Aqui na noite passada a gente perdeu duas galinhas. Elas estavam dormindo ali fora. Tem aquelas que estão presas e tinham outro dormindo lá de fora. Aí acabou sumindo duas. A gente acredita que foi ou raposa ou cachorro, né? Mas a gente também não sabe. Aí eu fui mexer ela protegidinha aqui para nenhum bicho vir atacar, né? Aqui estão presas. Então é bonita. Tão bonita que só. Vamos fazer três meses essas galinhas aqui. Nem três meses completos tem ainda. Ainda vamos completar. Tão bonita que só. Como é que elas crescem muito rápido. Engraçado é que essas aqui não gostam muito de comer milho, não. As de capoeira que a gente tem aqui, como de tudo. Essas aqui já são um pouco mais luxenta para a comida. Mas a vantagem é que elas crescem muito rápido. Tudo bonitona. Essa semana eu vou dar uma trabalhada aqui também no galinheirozinho que está precisando. Dá uma melhorada. Já anoiteceu aqui, ó. Estava pegando cana para moer. Para deixar para os bichos amanhã, para as ovelhas. Estão aqui presas. Berrando, querendo tudo. O lanche da noite, ó. Costumaram lançar de noite. Tudo aí, ó. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau.